Ok, vamos lá então, vamos começar. As pessoas vão chegando aí, depois a gente, se alguém tiver uma dúvida, a gente responde mais tarde. Então, na última aula, eu tinha comentado essa sequência aqui, né? Quando, que eu acho que foi o Ezequiel que me perguntou, não lembro se foi você ou se foi o Ezequiel. Você lembra, Ariel? Quando ele faz assim direto. Ah tá, é que no livro o branco faz assim, né? Mas é bem plausível que na partida ele faça assim. Inclusive, depois eu fui ver, né? Eu não queria analisar com a Lila esses padrõezinhos, porque eu achava que as respostas do livro já eram bem sedimentadas. E eram aqueles anônimos, que parece que... Tá, há 100 anos, tudo funciona pra todo mundo, então eu falei, ah, deve funcionar, né? Mas aí eu botei na Lila, ela acha que esse aqui que o Ezequiel falou, né? Acho que é a intuição mais inicial de qualquer iniciante, é jogar aqui, é o primeiro movimento que vem à cabeça. E é um bom movimento que cria também, por exemplo, se o preto conectar, cria um problema, né? Porque agora tem esse ponto de corte em A, né? E se branco responde aqui, sei lá, o preto pode conectar ou fazer a resposta, né? Aqui, aí o corte em A fica menos severo, né? Aí fica mais... Você vê que esse grupo todo aqui tá conectado, né? Se branco vier direto pra cá, não faça o que eu advoguei no último vídeo, né? Porque o que eu advoguei no último vídeo eu tava tentando refutar muito localmente, mas globalmente era uma sequência bem ruim. É, então acaba que o... O tanto que o preto vai ganhar na região D, não vai valer a pena o que o branco ganha ao redor. Então vamos voltar pra sequência que eu mencionei no outro vídeo, né? Então faz assim, o branco já consegue toda essa força aqui, né? Isso daqui é bastante força. E aí preto... Eu recomendei este, né? Mas preto poderia também jogar isso, que é um pouco arriscado, porque tem esse cor. Mas se ele conectar aqui, aí o problema é este atário, né? Este atário cria muitos problemas pro preto. Então, eu jogo aqui. E aí ficaria uma sequência tipo essa aqui. Poderia capturar, provavelmente. Faz assim. E aí, coisa assim. Então... Então, é assim, provavelmente. É... Aí... Essa pedra aqui, ela ainda não foi 100% capturada, né? O branco lucrou aqui na região B. O branco lucrou na região C. E o território de D, ele tá bem super concentrado, né? Que a gente fala. Apesar de que o preto está forte, né? Tá bem concentrado. Então, o que acontece é que o preto cometeu um pequeno erro logo de início que causou um baita de um problema. Que aqui, ele deveria primeiro conectar. E aí, agora, meio que volta pra situação em que tava assim. E aí, o preto corrigiria pra cá, né? Quando o preto conecta, agora o branco tem a opção de sair ou assim, ou sair assim. Mas aí, o... Mas aí, meio que... Volta pra resposta pro branco. Que a resposta pro branco, o que que era? Quando tá assim, né? E o preto joga lá. Seria o branco sair, e aí o preto pega o topo. Então, o branco sai, e aí o preto corrige assim, né? Então, o branco saiu com o grupo C, e o preto conseguiu o topo. Se, se o branco joga assim, e aí ele joga pra cá, não deixa ele fazer um punuque, né? Aquela forma, esta forma com os triângulos aqui, isso é um punuque. É um punuque muito forte. Cria muitos problemas na forma adversária. Então, você conecta primeiro, e aí quem tem múltiplos problemas pra resolver agora é o branco, né? O branco tem que resolver o problema com A, e o problema que potencialmente haverá em B. Então, se o branco responder pra cá, o preto dá um atalho, ele tem que conectar, e aí você captura o topo. Então, volta pra situação de captura do topo, né? E o branco ainda tá devendo, ainda tá devendo corrigir alguma coisa assim, né? Ou então, talvez poderia até tentar cortar aqui. É, este grupo aqui não ficou estável, né? Ainda não tá estável, mas não é difícil de se lidar com ele. Ele não vai ser um grupo que vai fazer território, mas você já lucrou no topo lá com B. E ainda tem um A, assim, sair com C, né? Mas era isso que eu tinha pra falar. Que aqui, quando o branco faz atalho, primeiro você conecta. E aí você deixa o branco ver como que ele vai resolver essa situação. É possível também ele reverter pra esta sequência. E aí você continua naquilo que você tava e fica ainda melhor. Na sequência do livro, né? Quando faz assim, é aqui. E aí faz este. E o branco captura. Em relação àquela sequência errónea que eu tinha mencionado no outro vídeo. É que no outro vídeo, o branco não precisou jogar essa pedra. Você tá vendo que aqui, ele já tá protegido, né? Ele não precisa jogar essa pedra. Então, na sequência do livro, é como se ele tivesse jogado essa pedra mesmo aqui, ó. Essa pedra desnecessária, né? A pedra A. Opa. Eita. A pedra A é desnecessária. Bom, era isso aí. Pra esse problema, vamos tentar relembrar o outro. Que acho que foi você que mencionou a dúvida do outro. Então, aí a resposta, a gente tinha discutido que era assim, né? Quero vir pra cá, porque do outro lado era meio ineficiente, né? Você jogava aqui assim, e aí você ficava com um pouco... Ficava um pouco... Você tá muito contraído, assim, né? Tá muito super concentrado lá no topo, né? Então, por aqui é melhor. E quando você faz este e ele faz aqui, seria melhor do que se estivesse nessa situação, assim, ó. Que aí, aqui, a pedra A, quando a pedra branca tá em B, a pedra A faz mais pressão do que quando a pedra branca tá em C, né? Tá mais próxima, né? Então, aí o Ariel perguntou... Ah, mas e se fizer alguma coisa... Tipo, a lá... A lá kill, né? A lá... A pessoa vai invadindo. Vai invadindo a sua invasão e vira uma bagunça e... E... Assim, parece que você deveria estar certo, mas ele começa a questionar e você acaba errando e parece que ele tá certo. Na verdade, ele continua... Ele continua errado, né? Isso é o... A jogada... A jogada não é a ótima, Mas, assim, primeiramente que a gente tá na abertura, então, se você faz um erro na abertura, não é uma catástrofe. É sempre... Você perde, sei lá, 3, 4% de probabilidade de vitória. Não é muito. Então, não dá pra você... Ah, eu fiz uma abertura perfeita, eu deveria ter ganho, blá blá blá. Isso daí não existe. Aí... Então, se ele errou aqui, você não vai ganhar muitos pontos. Você vai ganhar alguns pontos. E... E realmente é difícil de você... Contra-atacar isso. O que eu fiz na... Na outra... Na outra aula, era tipo isso aqui, assim. E aí eu fiz este, e aí ele faz este. E aí dá a impressão... É... Eu ainda não... Não realmente capturei este grupo, né? O grupo A. E o contra-ataque contra B é bem severo, né? Não é tão severo quanto parece, porque não funciona tão bem essa jogada branca aí. Que tá muito longe a pedra... A de B, né? Mesmo se... Se houvesse uma força a mais, dá pra viver dessa maneira também. Um pouco deprimente, mas... É... O que... Que depois eu analisei lá com a Lila, a Lila recomendaria fazer assim, ó. Primeiro. Por quê? Pra tá... Imagina, sei lá, se o... Se o branco vem pra cá, ainda tem este, né? Pra você... Desconectar os grupos brancos... Os grupos brancos e meio que... Capturá-los, talvez. Mas tem este ter sujo ainda também, né? Fazer alguma coisa assim. E aí você tá conectado, né? Você atravessa eles. Então, este movimento aqui já é... É bem legal. Mas... É... O que mais? Ah... É, você faz este... E aí, sei lá, Joga aqui... É, não joga aqui não. Talvez... Ah, ele... Ah, o que a Lila recomenda era este, né? E aí você pega uma base no topo, né? Com o grupo branco. Aí o branco... Aí o preto defende este grupo. Deixa ele ainda mais forte. Aí vem pra essa variação aqui, assim. E aí você pode cortar. Acho que era cortar direto. Cortar assim. Ah, era esta recomendação da Lila, né? Você vê que a ideia é basicamente a mesma. Você tá... É... Você tá só... Mantendo este grupo aqui sempre forte. Porque ele só vai conseguir uma vez... Ele só tem um movimento por turno. E ele tem dois grupos pra defender. Então, em algum momento, ele vai deixar um dos grupos de lado. Pra... Pra defender o outro. E você vai ganhando força contra este outro. Pra atacar o... O original. Então... É... A sequência fica em essência mesmo, né? O único que a diferença é que tem que ter um pouco mais de ênfase no corte, né? Que o preto tem como e deveria poder cortar. E eu achei bem bacana que antes mesmo de fazer... De fazer essa diagonal aqui no centro. Faz esta, né? Muito boa pra defender. Estabiliza bem o canto. É... Ainda... É... Tá... Vendo essa fraqueza em B. E... E também ajuda muito contra... Quando... O... O... Branco jogar em C. Eu fiquei fã do movimento D. Eu achei... É um movimento que... É... É bem sólido. Garante território. Né? Faz... É... Quando... Na abertura, a gente tenta sempre fazer movimentos que fazem duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Então, ele é um movimento que pega território e constrói moio. É um movimento que pega território e ataca. É um movimento que reduz e pega e constrói um moio. Entendeu? Ele sempre tá fazendo duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Quando você tem um movimento que faz três coisas ao mesmo tempo... Ixi... É um movimento super urgente e muito bom. Entendeu? É... Vamos passar pro outro problema, então. Tinha um problema que eu acho que eu pulei. Ó... Aqui, ó... Foca no lado direito. Né? O grupo... O grupo A... Ele tá... Ele tá... Ele não tem... Não tá muito bem definido se ele tá vivo ou não. Enquanto isso, os grupos B e C do preto em volta estão bem fortes. O branco já lucrou bastante no lado direito e no centro também aqui. Então, o grupo F, preto, ele tá bem fraco, né? E o grupo G também tem bastante pontos. Então, a única esperança pro preto de voltar a partida em termos de pontos é se ele conseguir atacar bem-sucedidamente o grupo branco. Se ele não conseguir atacar o grupo branco, o branco vai, obviamente, ganhar de pontos, né? E aí? Qual que seria a sua sugestão? Pelo menos os movimentos iniciais, né? Eu acho que depois dos movimentos iniciais vai depender muito do que o branco faz, né? Então, é difícil de prever, mas os movimentos iniciais dá pra prever um pouco. Ah, você resolveu? Você resolveu bem-sucedidamente? Você chegou a ouvir a resposta ou não? É... É, exatamente. É um... É um dos mais fáceis, mas tem... Muitas vezes é... Acontece, às vezes, de... De ter... De o preto jogar aqui E o branco ter de conectar, né? E aí você fica meio que com reflexo E aí quando você joga na partida, você fala Puta, perdi uma oportunidade. Mas o... Aqui, né? O branco, ele... Ele não consegue jogar assim porque... Senão o preto vai lá e desconecta o grupo do topo, né? E o branco... É... Atravessando dessa maneira também não ganha nada. E aí se o... Se o... Se o... Se o branco simplesmente conecta, o preto tira a base. Não só tira a base, ele faz pontos aqui na região de A, né? Então é bem importante isso. Aí... O que que era que o branco joga agora? Vou jogar aqui... Aí... Aí tá... Aqui... É... É um pouco... Você pode jogar assim, mas o branco vai provavelmente agradecer, né? Porque... É... O preto, ele já tinha bastante pontos nessa região. Ele conseguiu, sei lá, quatro pontos a mais... É... Pra... Pra... Pra pouco benefício, né? Ele conseguiu quatro pontos a mais e o... E o branco... Se ele... Ele depois consegue essa forma... E fica... E ele já fica forte, né? Ele não... Fica difícil de o preto desconectar o branco. O preto poderia arriscar alguma coisa assim, né? Mas fica... Vai ficar bem... Vai ficar difícil... É... Assim, justificar... A perda que ele vai ter na região de A. Ele não consegue salvar, né? Porque... Dá pra fazer este aqui, né? Então não é... Tanto drama assim, né? Não vai morrer, mas... O branco... Dado que o branco já tá consideravelmente... É... À frente em termos de pontos, Provavelmente ele consegue... É... Talvez potencialmente até sacrificar esse grupo, né? Consegue fazer... Esse tipo de coisa e construir... À medida que o preto vai saindo... Consegue... Construir um moio aqui, né? Deixa eu fazer alguma coisa assim... Então consegue compensar... Então é bem... Em termos de forma, eu... Eu fico... Eu duvido que alguém não responda isso aqui. E aí o branco vai ter o benefício de jogar isso. Aqui o preto não tem tempo de responder, né? Se ele... Se ele responder assim... Seria parecido, né? O branco... Joga direto aqui... Fica elas por elas. Aí o preto tem que fazer alguma coisa... Pra preparar o ataque, né? Aí ele joga ali... E aí começa a ficar mais severo o ataque... Mesmo se o branco vier pra cá... Ele já perdeu um pouco... O tempo... É... De se defender... Porque... Quando tá assim, ó... Você... Imagina que... Cadê? É... Imagina que o preto joga aqui... Aí agora se o... O branco defende... Se o preto jogar pra cá... O branco não vai responder aqui mais... É... Do jeito que ele respondeu assim... Sei lá... Vai tentar alguma coisa mais trágica... Não sei... Fazer alguma coisa assim... Porque começa a ficar mais urgente... Defender este grupo... Do que defender a pedra B... Mas aqui... Fica... É... O dano é maior, né? Porque tem uma pedra... Quando tá assim... Cadê? Que... É... A partir da pedra A... Eu danificar a pedra B... É... O dano é como se fosse duas pedras pra um... Então o preto vai investir duas pedras... Pra danificar uma pedra... Aqui... A partir do momento que tem a pedra C... Já... É... O preto vai ter investido três pedras... Pra danificar uma pedra... Então o preto vai investir um pouco a mais... Então... É uma maneira de você justificar o risco... Que o... Que o branco tá tomando... É ainda arriscado pro branco, né? Mas... Ah... Ah... E aí... Tem alguma dúvida aí? Eu... É... E aí... Qual que foi a sua resposta? Você já deve ter feito esse? Caiu numa escada? O que você jogou? Você jogou aqui? Né? A escada não funciona nesse caso... Ah... Então... Você joga aqui... Aí... Aí... Agora ele não tem mais escada... Você... Jogar outro lugar... Você não é mais escada... Então... Você joga aqui... Ele protege... E aí agora... É... Agora você tem que jogar aqui... Porque é o ponto da forma... Né? Então... Provavelmente... É... Algumas pessoas vão jogar assim... Né? Achando que o cara vai responder... Né? O cara não deveria responder... Ele deveria jogar aqui... Porque isso daqui é... 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 É bastante ponto, mas... Comparativamente é pouco... Porque... Aqui, por exemplo... O branco começa... A... A desenvolver... Né? O centro... E ao... Ao mesmo tempo que ele fortalece o seu próprio grupo, né? Você vê que ele tá dominando o tabuleiro agora... E o custo foi... Por exemplo... É... Na posição original... O preto já tinha uns pontinhos na região A... Então quando ele chega nessa posição final... É... É... Aqui... Não é como se ele tivesse adicionado 100% da região A... Ele já tinha uma porcentagem da região A... Então o custo... O custo de botar... Solidificar a região A... É dar muita força pro B... E... O... O... O branco agora tá dominando o centro, né? Ao mesmo tempo que ele estabilizou o grupo B... Qual que era a sua dúvida aí, Ariel? Aqui, ó... Assim... Aí você tá estabilizando de uma maneira muito maior, né? A região... A região A... É... Aí ele tem que fugir... Qual que era? Era aqui assim, né? Aí ele... Você vê que ele... Ele não tem muito boa forma... É... Pra fugir agora... Né? Agora você pode até... Questioná-lo, né? E... É... Se ele responder assim... Se você cortar, né? É... Talvez não indiatamente... Talvez não indiatamente... Porque... Não sei se... Exatamente... Se eu considerar mais... Mas... É... Então... Provavelmente ele teria que sair assim... Só que sair dessa maneira... É bem pior forma... É... O preto consegue se solidificar muito mais... Mais... Ah... Joga assim... E aí... Pode continuar atacando... Aí você vê que o grupo... A... Não tá fazendo nenhum ponto... É... E o grupo B... Tá... Anulando... A influência que o... Branco tem no topo... E do lado esquerdo... Então vai ficar muito mais fácil de... O preto invadir a região C... E invadir a região D no futuro... Não... Pro branco... É... Vai ficar difícil pro branco defender... Vai ficar fácil pro... Preto invadir... Tanto a região C... Quanto a região D... Porque ele já tá... Ele tá usando o ataque do B contra A... Como... É... Maneira de ganhar força no centro... Vai fazendo assim... Provavelmente até consegue... Jogar dessa maneira... Mas vamos se jogar... Só pulando... Né... Faz... Alguma coisa assim... E aí já fica bem fácil de invadir... Vem... 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 Tanto assim... Tanto assim... Provavelmente assim... Ah... Ah... O que mais? Hum... É... Tá bem comum... Já é bem comum... Há séculos já... Porque... Séculos literalmente... Porque é... É o pulo... Tem até um ditado no Go... Que o pulo, né... O pulo de um espaço... Chama Ikintobi... É... Em japonês... Em japonês... Assim... Deixa eu escrever no chat... Um... De... Um... Espaço... Ikintobi... Eu acho que é assim... Ah... Ele... É... Tem um ditado que é... Ikintobi... Jamais é um movimento ruim... Ou seja... Quando você tá na dúvida... Você tá nessas lutas complicadas... E... Você tá na dúvida... Ah... Será que eu dou um game... Será que eu faço alguma coisa... Super complicada... O que que eu faço e tal... Aí tá acabando o seu tempo e tal... Aí você sempre fala... Ah... O que eu posso sempre jogar... Meio que sem pensar... É o pulo... Porque o pulo... É... É muito difícil de você cortar um pulo... De você cortar de uma maneira limpa... Por exemplo... Imagina que o branco joga aqui... Aí o preto... Primeiro ele pode jogar assim... É... E aí... Joga dessa maneira... E aí você vê que o... Corte do branco tá bem fraco... Não é? A pedra... A pedra A... É... Ao... Ao longo do corte... Branco... É... A pedra A aqui... Ao longo do... O trabalho que o corte branco... Teve que fazer... É... O preto foi se fortalecendo... Mas o preto jogou errado... Também aqui... Ele poderia ter feito... Uma coisa mais severa... Ele poderia ter feito... Hã... Como a perda do grupo... A... É muito grande... Né? Em relação a toda esse... Só... Esse negócio de... É... Tipo... O branco não vai jogar assim... Porque senão o preto captura, né? Então ele vai ter... Ele tem que resgatar isso aqui, né? Aí o preto... Joga assim... O branco joga lá... E aí o preto... Atravessa o branco... Então faz assim... E aí... Você vê que... As pedras... As pedras pretas A... Que o branco tava... Que o branco tentou cortar... Elas tão bem... É... Elas não são... Não tão capturadas ainda, né? E... O... O... O preto já defendeu basicamente B... O grupo C não tem olho nenhum... Resta ainda... É... Resta ainda somente... Resolver D, né? Que o... O branco pode ainda cortar aqui, né? Mas o... O... O preto, ele só tem... É... Este grupo pra tomar conta, né? Então ele pode sair com este grupo... E aí o branco tem que... É... Tentar... Alguma coisa com... Com este... Este grupo aqui do lado... E aí... À medida que... A luta vai se resolvendo... Talvez até o... O... O preto consiga resgatar... Essas pedras do topo, né? De volta... E o branco nunca resolveu... É... Problema deste grupo... Que tá mais no centro... O subo aí... Então... Cortar um Ikentobi... É muito difícil... Não é impossível... Mas é muito difícil... Geralmente você corta o Ikentobi... Se por exemplo... O preto tomou... Se o preto for prematuro, né? Fizer assim, ó... Aí agora... Cortar o... Tal do Ikentobi aí... Começa a ficar mais... É... Mais fazível... Então por exemplo... Faz assim... E aí agora o preto não consegue fazer este, ó... Porque ele não consegue mais cortar nada... Né? Os cortes que tinha... Que tinham em A e em B... Eles já não existem mais... Porque o preto fez C e D... Então o preto meio que ajudou o branco... Então nem sempre faz esses pips, né? Com C e D... Eles ajudam... O preto... Então eles podem desanificar... A luta, né? E aí corta assim... E aí você tá vendo que... Todo esse grupo branco A já tá conectado... Já tá bem conectado... E o branco só tem que defender o grupo B... Mas o... Agora quem tem defeitos... É o... O preto por causa do C, né? Você tá... Tá um desastre... E ainda tem que resolver a parte D ali... O corte que tem em D, né? Então... É... Fazer os pips aqui em E e F... É... Eles... É... Você começa a fazer com que o... O... O cortar... O pulo... Seja possível... Seja uma jogada... Fazível... É isso aí... Tem mais alguma dúvida aí, Ariel? Qual que você errou? O que que você tinha pensado? J... Três... É... É um movimento bom também... O... Como eu falei... É... A gente tá no... Na abertura... Agora meio que a abertura é transição pro meio de jogo, né? Porque você começa a atacar os grupos... Começam a aparecer grupos fracos aqui e ali, né? Então, por exemplo... Eu argumentaria que o grupo A é um grupo fraco... Então... É... O grupo B também é fraco... Só que ele... Ele tá mais pra fora do que o... Ele tá cercando o grupo A... Tá mais pra fora, né? Então ele vai ter mais espaço pra expandir... E aí que vem a ideia sua de J3, né? Porque você estabiliza o grupo B... E aí um possível ataque ao grupo A ficar mais severo, né? É... Exatamente... É... É um bom movimento... Eu acho que quando... Eu coloquei pra Lila isso daí... Sem querer uma vez... E eu acho que C era um dos movimentos possíveis... Mas o movimento ótimo pra Lila era o mesmo que tava no livro... Você chegou a dar uma olhada na resposta ou você acha que não? É... É... Exatamente... É... Cadê? Assim... E aí... Joga aqui, né? Por que QQ3? Porque... Se você joga... Que nem J3... Você falou que é um bom movimento... Não vai... O jogo não vai acabar aqui... Aí preto tem este, né? Eu acho que o que ele dava de resposta... Ah, ele dá... É que ele... No livro ele só analisou... Né... No livro ele não analisa todas as refutações, né? Não tem nem como... Então ele analisou só esse queima... Que é um queima bem natural... Você tá vendo que ele tá mais... Ele tá cercando... É... O grupo ainda mais, né? Porque, por exemplo... Se joga J3... O preto ainda tem como sair... Com... Com N5, né? É... Então aqui, né? Quando você joga M6... Você tá cercando... Razãomente... Elegantemente, né? Ainda tem... É... Vai, se joga em outro lugar... Ainda tem esse corte, né? Não tá claro que vai acontecer... Mas só... Se o branco simplesmente der essas pedras... Ele já construiu uma boa... Muralha aqui... Ele tá muito forte... Então não é de todo... Se o preto optar por essa... É... Por essa sequência... É... Tá ok pro branco, né? Não tem muito problema... Mas o... O maior problema é que essa sequência... Ela seria legal... Se não houvesse... O R3... Porque o R3 é muito difícil de o branco conseguir... Qualquer... Conseguir contra-atacar... Fazer qualquer coisa... Tem essa daqui... É possível... Mas... Acho que no livro ele mostra essa... Um pouco mais... Passível... Aí... Um branco pode fazer assim... Ou pode fazer assim... Se ele fizer... Se ele fizer assim... Mais tarde... Tem esse defeito... Pode fazer uma coisa assim... Aí... Pode tirar o olho... Dessa maneira... Você vê que isso aqui não é olho... O A... Ele não tá vivo ainda... Então... O... O branco pode vir a ser contra-atacado... Mais pra frente... Não agora... Porque... Se fizer toda essa sequência... O branco... Simplesmente... Cerca o grupo preto... Então... É uma sequência mais pro futuro... Então... Faz esse... Esse movimento... Preto... Sai... Talvez até fazer assim... Vamos ver... Talvez... O branco resistir dessa maneira... Prendendo a escala... Mas... Vai... Por segurança... Vamos botar aqui assim... E aí... Você vê que o branco... É... O branco... Ele... Ele cercou realmente preto... Só que preto viveu... Que de tudo não é um fracasso... Porque viver com poucos pontos... Não é um fracasso... Do ponto de vista do branco... Só que o problema... É que o branco... Deixou muitos problemas... Pra trás... Deixou o A... Deixou o B... É... Não tem uma maneira... Muito clara... De você realmente... É... Cercar o... É... Você vai cercar... A pedra C... Com alguma coisa em D... Só que você nunca... Vai conseguir fazer um território... Na região de D... Porque... E já tá... Meio que invadindo esse território... A pedra F... E a pedra G... Elas não estão cercando nada... Em termos de território... E ainda tem esse corte em H... Então... O branco tá muito... Fragilizado... Por isso... Que o primeiro... Você tira a base do preto... Se tira a possibilidade... De o preto jogar R3... M6... E agora... É muito desconfortável pro preto... Porque ele não quer jogar... Alguma coisa assim... Que aí... Agora... M6... Faz muito mais sentido... O branco tem muito menos... É... O branco tem muito menos... É... Fragilidades... Corrigiu... Os problemas que tinha em A e B... E agora... A medida que o... Que o preto sai... É... Ele tem uma base muito menor... Ele tem muito menos espaço... Pra fazer o olho... Com... É... Na região A... Então... O branco poderia até... Contra atacar severamente assim... E aí... Vai fazer o mesmo efeito... Que J3... Que você... Que você tinha sugerido... Né... É uma maneira... Alternativa... De chegar ao J3... Né... Em um dos casos... É a J3... Mas chegar em algo similar... E agora... Você tá chegando... De uma maneira muito mais... É... Ativa... Então... Só fazendo com que... Preto... Tenha que... Fugir... Pra você... Pra você... Concretizar o seu território... É... E aí... Quando você joga a J3 direto... É... Você tá tentando... Concretizar o seu território... Antes de forçar alguma coisa... É difícil de... Falar... Alguma receitinha geral... Né... Não existe receitinha geral no Google... Mas... Não... Espero que eu tenha passado um pouco da ideia aí... É que o... O... O 3-3, né... O... R3 aqui... É basicamente o 3-3, né... O 3-3 geralmente... É um ponto-chave... Pra se viver no canto... Então... Sempre que você vira... Essas... Essas lutas de canto... É... É bem comum... De você ter... Uma opção de... Cerco... Né... Com B... E uma opção de tirar o canto do adversário... Aí você tem que avaliar... Será que nesse caso... É melhor B... Ou melhor A... Muitas vezes... Quando você tem a opção de cerco... Que é uma opção... Confortável... Elegante... É... É... Luta por algo mais ambicioso... Do que simplesmente o território do canto... Muitas vezes... É... Você cerca por fora... Mas você não prevê os defeitos... Que vão ficar... É... 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 E aí... Você tem que estar... Consciente... Que tem... Possíveis defeitos... Que... Invalidam... O cerco por fora... Bom... É isso... É o cara que escreveu... Positional Judgment... Ou seja... Julgamento de posição... Julgamento... Que... Cinco... Preto... Assim... O que você acha que o Branco responderia? Se o Branco responder o A... É... Realmente... É um sucesso pro Preto... Na minha opinião... A... 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 Apesar de que... Não sei se dá pra chamar tão sucesso pro Preto... Mas... Não... Pro Branco também não... Porque o Preto... É... O Preto vai estar um pouco... Sei lá... Assim... Talvez até... Não... Não... O Preto vai estar um pouco... Assim... Talvez até... Não... Não... Porque tem esse aqui... E dá pra botar todos... Direto... É... O... Enfim... O Branco não vai responder assim... Tá... O que que ele vai fazer? Ele vai responder assim... Consegue ver que ele tá atravessando? Ele tá atravessando a forma... Dessa pedra... Dessa pedra... Ele não tem muito... É um... É um pouco questionável ele responder assim... É... Porque ele não vai ter tempo de... É... Ele não tem boa forma... Ele não tem... Uma boa maneira de... É... Eu não sei se ele fizer isso aqui... Já talvez seja satisfatório pra ele... É que o Preto... Essa daqui não é a resposta pro Preto... E essa daqui não é a resposta pro Branco... Entendeu? Então fica um pouco... É... Difícil de falar... É... De... De analisar isso daqui... Mas é... Eu acho que no todo é um pouco melhor pro Branco... Apesar de que... Parece que o Branco perdeu a oportunidade também... O que que o Branco faria? O Branco atravessaria a forma preta... E aí quando... O Preto o captura aqui... O que que ele tá fazendo? Ele tá resgatando algumas pedrinhas... Né? Ele resgatou algumas pedrinhas... Que... São importantes porque elas são pedras de corte... Em relação ao grupo... Ao grupo quadrado Branco... Mas... São... Meros pontos... Essa etapa do... Do... Do jogo... E aí quando o Branco faz isso... Ele danificou drasticamente a pedra... A pedra... A pedra... E todo... Todo desenvolvimento de começo de jogo do Preto... Que era baseado num moio... Entre B... E a... E a... E a parede em C... Foi pro espaço... Porque a pedra A... Ela foi super danificada... E não só isso... A pedra... A pedra... A pedra D... Ela ainda... Tem potencial de saída... E o grupo... O grupo C e E... É... Com a região F aí... O... Captura de F... É... Não é um olho, né? Então... O Preto tem muitos grupos... Frágeis... O Branco só tem um grupo pra tomar conta... E ele já deletou todo... Todo o potencial Preto... Conseguiu entender mais ou menos? Se você... Se você tiver a coragem e... A sagacidade de ver isso... Num jogo seu... Já é um bom... Um bom progresso aí... Viu, Ariel? Não é... Eu mesmo... Perco oportunidades assim... Né? Então... Aqui... Quando o Preto faz este... Aí o Branco pode... É... Ah, peraí... Que... Que que eu ia falar? Nas outras jogadas, né? Que outras jogadas que a gente tem? Tem essa... Que o... Recomendou... Tem essa, né? Que que você acha dessa jogada? Você como Branco... Se você fosse Branco... Você... Você jogaria aonde? É uma oportunidade agora... O Preto te deu um presente... Que... Que sete assim... É... 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 É uma possibilidade... Mas eu acho que tem um... Uma maneira mais direta... P sete assim... R5... Ele faz assim... Você acha que não funciona isso? Entendeu? Alô? Você entendeu isso aqui? É um texto sujo... É um texto sujo de... De... Que o Preto tem poucas liberdades, né? Se chama... Snapback... Se o... Preto vier assim... Ele ainda tem... Uma liberdade, né? E aí quando ele captura... Você captura de volta... É o desastre que vai mandar o seu Preto... O Branco conseguiu um monte de pronto... Tá super fragilizado... Você ainda consegue capturar A mais pra frente... E B ainda não tá corrigido... E ele não tem muito bem como corrigir... É... B, né? Você pode... Talvez até só jogar assim... É um desastre... Mas você pode ir assim... E fazer direto, né? Se acontecer isso... Na sua partida... Você corta aqui direto... Pode até talvez fazer dessa maneira, né? Que... Não sei qual seria melhor... Provavelmente jogaria assim... É que... Essas são outras possibilidades... Mas... A melhor eu acho que seria essa... Você ganha pontos diretamente... E ainda deixa o Preto muito frágil, né? Se o Preto descer... Você continua espremendo ele... Ele não consegue jogar assim, né? Na captura... O importante é ele ter... No máximo duas liberdades, assim... Esse aqui é o do Chojikun... Coreano... Que foi pro Japão... E ganhou todos os títulos japoneses... Na década de 70, mais ou menos... Do livro dele... O livro dele é muito bom... O livro dele é... O foco é em pontos, né? Mas não tem como você ser jogador de gol profissional... Se você não tiver uma boa avaliação de força relativa... De força relativa e de que... O que é melhor? Às vezes você investir em pontos... Ou investir em força... Investir em influência... Pelo mais que você... Pessoalmente privilegie um ao outro... Você tem que ter o bom senso de... De diferenciá-los na partida, né? Que mais? Tem essa... A gente tinha mais uma... Possibilidade... É essa... Aí agora faz sentido você jogar aquilo que você estava falando... Que... Agora o preto ele vai ter que continuar caminhando... Né? É... E aí... À medida que ele vai continuar caminhando... Ele tá... Te dando forças... Pra você criar um grupo... É... Um grupo mais forte aqui, né? É... Não lembro o que que... Eu tinha falado disso... É... É... É chocante... Pra quem vê a primeira vez... É... É... Ele... No livro... Ele fala... Quando tá assim... Ele fala que isso aqui é uma possibilidade também, né? Que aí você tá basicamente fazendo com que A fique muito fraco... que ele vai defender em B, né? Ele vai continuar defendendo em B, você consegue continuar aqui assim e ainda existe AGE com, ainda existem problemas com as pedras A, com a pedra A, né? Mais tarde vai ficar mais fácil de você invadir essa região e conforme ele vai respondendo, você vê que essas pedras aqui estão muito fragilizadas e tudo isso é para falar que jogar, resgatar essas pedras, essas pedras B depois que branco joga, ah, branco cortou, né? Depois que branco corta, resgatar as pedras B, elas não combinam muito bem com o tema que D está tentando, está tentando impor, como o preto D está tentando desenvolver a região A e meio que a região B Não faz sentido você tentar resgatar as pedras B de bola se você está tentando desenvolver essas duas regiões aqui, meio que no centro e no lado esquerdo porque aí, à medida que você vai resgatando essas pedras, o branco vai simplesmente deletar essas regiões Então, qual que seria a resposta? A resposta é você simplesmente bloquear Aí, o branco, ele vai ter que, o branco, ele vai ter que, provavelmente, capturar essas pedras E aí, você joga, ah, só jogar alguma coisa assim Acho que o R, cadê aí, peraí, deixa eu ver R 10 E aí, 10 O que tem R10? Entendi Letra A Ah, letra A, você está dizendo Ah, ele que, na resposta, ele faz assim, né? R10 seria N6, né? R10, né? E aí, isso é a grande zero R10, né? Ah, está dizendo, ah tá Sim Che, 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 que, que eu pergunto Sovra se não agora sete é depois que vai se preto resgata essas pedras né branco vai começar a deletar toda essa não deletar mas vai achatar essa região a região não tá tão achatada né mas ainda tem esses problemas assim então se o branco vier pra cá preto tem que virar assim e o desenvolvimento preto aqui ficou muito limitado é que o ponto de vista do o mais cômico de toda essa sequência é que assim o chuchikun no livro ele tá meio que analisando essa partida desde o início e aí e aí o mais cômico é que ele ele mostra se mas seja é um erro do ponto de vista do branco e por julgar seco é é um erro a posição era assim ó e aí branco que tinha que fazer se ele fosse jogar alguma coisa aqui no canto inferior direito pra não cair em se quando joga quando joga se é e aí preto joga aqui branco acaba ajudando preto a desenvolver o centro é branco tá ajudando preto a desenvolver o centro então do o branco jogou alguma coisa errada não era para ele ter jogado isso não era para ele jogar para 5 se ele for jogar alguma coisa ele pode jogar assim e aí o preto ele meio que tem que corrigir alguma coisa ele tem que fazer alguma coisa aqui né e aí o preto e aí o preto o branco continua a é a deletar o lado direito do do preto é que essa essa escolha de josé que aqui do preto também não parece muito boa aí deixou muitos problemas para trás e você não 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 cercou direito o lado direito e não cercou bem o lado direito é para traumatizar você é o o legal aqui no gol você é não precisa ficar envergonhado quando acontece um negócio desse não tá acontece todo mundo aí o legal assim o ideal seria você é aconteceu uma ou duas vezes alguma coisa tão impressionante assim você meio que decora e aí vai ficar muito improvável de acontecer de novo com você então por repetição você vai se blindando contra esse tipo de e aí você tentou esse problema de ou não é que o no nos problemas que eu fiz quando tem é quando tem um símbolo de passar na árvore na árvore de de possibilidades na árvore de variações aí quer dizer que é o branco a jogar quando eu não tem o símbolo de passar quer dizer que é o preto porque todos os programas de de gol é sempre o preto a começar então quando o problema é branco a começar eu tenho que passar a jogada pelo programa de gol e aí e 10 e aí e aí D14 e C10 D14 é a resposta o que acontece o preto vai tentar ligar para solidificar o canto e aí você força isso aqui não só ajuda a desenvolver o lado esquerdo como possivelmente ajuda B a fugir se houver algum problema futuro e o grupo C também não está 100% estável não dá para dizer que ele está está vivo então vai provavelmente atacar o grupo naquele grupo se você por exemplo jogar é que quando você joga este e aí não dá para você não dá para você cortar essa pedra E17 faz assim assim você tem que conectar faz assim você não consegue passar por baixo então um pouco de desastre tem muito o que fazer mas se essa pedra estivesse assim como se fosse um costume quando o preto tenta fazer este aí agora você consegue descer porque o costume em A está protegendo a fraqueza em B então o preto não consegue mais conectar então nem se ele quiser depois que você jogar A nem se o preto quiser ele vai conseguir conectar aí o máximo que ele poderia fazer é assim para causar você até uma troca dessa daqui que às vezes você vê em um jogo mas é uma troca questionável aí o melhor que ele poderia fazer é assim e aí agora o problema é que o branco não escolheu uma boa o A não foi uma boa escolha porque o grupo dele ainda flutua o grupo dele não tem base está separado de B e o B já é um grupo não muito forte então A e B estão fracos C está desenvolvendo pelo lado em que o branco gostaria de ter desenvolvido o branco gostaria de ter desenvolvido o D então A não é uma boa opção quando o branco joga para cá se o preto quiser vir para o lado esquerdo ele pode mas começa a ficar ele fica muito baixo ele está fazendo território na na segunda linha aqui e o branco provavelmente ele deveria fazer isso aqui direto inclusive aprendi com um profissional lá no na Coreia eu tive uma partida em que eu como preto fiz isso né e esse essa resposta para esse diosec e na partida nenhum nem eu e o outro cara a gente não conseguiu muito bem saber o que jogar né e aí o profissional veio e falou assim ah faz isso aqui simplesmente isso só de o preto estar fazendo o território na na segunda linha e o seu grupo branco não está tão fraco é fica difícil para o preto o preto não tem muito bem como cortar né porque por exemplo imagina imagina que você joga outro lugar fica difícil para o preto cortar não tem como não consegue conectar aqui então esse grupo está razoavelmente forte ele pode sempre quando faz isso aqui ele pode sempre se apoiar para cá no estado de fazer alguma coisa assim por que? porque porque que seria razoável se se apoiar nessa pedra nessa pedra a porque o preto ele já está muito forte no topo então o branco tem pouquíssimas esperanças de jogar assim de invadir lá no topo dado que ele está dado que ele está meio que fraco com o B né em relação a pedra a C então ele tem pouquíssima esperança então vale mais a pena para ele jogar movimentos forçados que façam com que preto fique ainda mais forte né ele já está forte então se ele ficar ainda mais forte não faz diferença nenhuma e e aí e aí o preto o branco está meio que conectando esses dois esses dois grupos é C está fazendo pouquíssimos pontos o preto conseguiu pouquíssimos pontos a mais no território de cima e a partida continua né então o preto nessa situação ele não gostaria de de vir por aqui ele pode fazer isso aqui que vai gerar complicações no caso desse ponto de corte mas o branco pode lidar com essa situação eu acho que ele tem escada se ele não tiver escada ainda se ele não tiver escada ele pode lutar se ele tivesse a escada ele faria este só que eu acho que ele não tem porque ele vai bater nessa pedra então ele teria que fazer assim só que é muito difícil de o preto conseguir sair direto com essa pedra na minha opinião o branco ainda tem muitos movimentos forçados ainda tem como fazer isso aqui também difícil de sair com essa pedra direto isso é uma sequência possível mas nem tanto aí resta somente é o preto jogar assim só que é muito confortável para o branco porque ele vai desenvolver a região a conectar mais ou menos com o b e atacar c ao mesmo tempo que ele faz o que? ele só dá um pouquinho a mais de ponto para o preto então o preto ganhou sei lá uns nove dez dez pontos ali no topo imagina a situação em que não tinha nem sequer essa pedra o preto ele já tem mais ou menos uma quantidade de pontos lá então você dar um pouquinho a mais não vai mudar muita coisa na vida do branco então a gente faz um compromisso de força por pontos não muitos pontos mas faz e é isso e aí qual que é a sua opinião aí C10 é o C10 primeiro você responde aqui para estabilizar esse seu grupo porque se você fizer direto C10 ele provavelmente vai te atacar assim a C10 é na terceira linha ele provavelmente vai te contra-atacar assim a C10 a D14 assim é eu acho que não lembro se no livro era assim né eu acho que no livro ele faz a operação direto lá em cima faz assim e assim nesse caso eu acho que a ordem não importa tanto nesse josec de cima para o branco eu acho que o preto vai responder a todos mas é que eu acho que eu jogar C10 direto não é uma possibilidade mas aí ele pode não está de contra-atacar eu acho que se você for branco e você estiver sentindo que você está vencendo que eu acho que você está vencendo se você se você fizer se você chegar no resultado final que a gente está buscando você está vencendo você quer clarear a partida da melhor maneira possível você quer deixar a partida mais segura e mais sólida possível para você né e aí quando você faz C10 direto você está meio que dando oportunidade para o preto de complicar a partida ele pode fazer uma coisa assim e aí a partida vai ficar volátil então talvez seja mais legal você vir direto realmente e aí o que eu sugeriria para você não jogar C10 você jogar algo alto vai ser um pouco mais ambicioso porque primeiro que C10 já está meio que aberto aqui em A né então você fazer C10 você já não tem um investimento tão claro e se você faz D10 mais tarde mais tarde se você quiser jogar B15 você ganha mais pontos do que com C10 então se justifica se justifica de uma melhor maneira jogar B15 porque se a pedra se a pedra D10 estiver em C10 jogar B15 vale um pouco menos de pontos então eu preferiria D10 do que C10 nesse caso é é um problema super icônico e lendário e aí e aí você chegou na resposta qual que foi a sua resposta corta-se corta-se assim assim é 10 assim aí ele vai fazer assim ou assim assim então aqui aqui tanto se ele fizer assim ou assim não tem como cortar né aí é uma S10 assim é não tudo bem tanto faz nesse caso seria melhor se eu jogar R14 do que o nó de bambu porque o R14 também protege a mesma fraqueza do do nó de bambu e ainda tem ainda meio que ativa o problema o problema que o preto tem no canto porque essa pedra ah o ponto chave desse problema inteiro é a pedra A você tem que entender qual o potencial e como é o que pode ser feito com a pedra A o que pode ser feito com a pedra A é aqui ó quando você faz esse esse do RUN em S18 R17 com R18 é com S18 é um padrãozinho bem comum pra este pra essa configuração aqui ó essa configuração né a pedra a pedra A no 3,4 aí fez um costume em B que é o Q15 aí em algum momento o preto pinçou essa pedra D que o branco foi deixando pra trás e aí o preto falou ah é eu vou cercar tudo então vou pegar o canto inteiro ah mas será que pegou o canto inteiro pegou pegou o canto inteiro mas pegou de maneira limpa aí começa a ficar questionável então vamos ver o que dá pra fazer talvez aqui chegou nessa situação o preto pode muito bem jogar assim mas aí o preto pode conectar aqui e aí o branco vive então seria um fracasso ou o preto pode jogar assim e aí potencialmente seria um fracasso porque o branco pode jogar dessa maneira e aí se o preto teimarem e matarem ele pode jogar aqui e aí você vê que o grupo A ele só tem um olho então essa extensão aqui que é meio que chave esse sacrifício pro branco tá vendo ele faz um sacrifício e aí mesmo vamos supor que o preto consegue o preto vai ameaçar de viver ali só de o branco resgatar essas pedras brancas já é um sucesso já é um sucesso diminuiu o canto preto drasticamente então o preto não faria este o que ele faria ele faria este e aí agora o preto tem duas opções ele pode jogar assim e aí o branco joga aqui e aí o preto provavelmente gostaria de conectar ou assim que aí vira um cor ou assim e aí o branco pode tentar viver inclusive se o preto tem limar muito ele pode cortar se for com cor aí fica um pouco mais seguro para o preto contra essa fraqueza aqui mas tem sempre esse cor porque agora está apontando para as fraquezas em A e B e uma vez que a pedra C está muito bem posicionada para jogar em A esse tipo começa a ficar inviável para o preto então o que o preto faria o preto teria que deixar o branco viver no canto mas olha só o branco viveu no canto e o preto ainda tem que conectar então o branco vive em center e não só isso o branco ainda tem este olha o desastre que está acontecendo cadê os pontos do preto então o o ponto chave de toda essa situação é o A entender o potencial de A mas para você ativar todo o potencial de A assim o potencial de A sempre esteve lá e você sempre pôde ativá-lo mas o que vai fazer com que o potencial de A chegue a um nível de problema que mude a partida drasticamente mude toda essa sequência de corte que o preto está tentando ativar é o C então o que que o que o que o do saco que é um dos maiores mestres de gol da história é o mestre que inventou aquela técnica teuari o que ele fez nessa partida ele jogou A direto primeiro ele jogou aqui primeiro ele jogou aqui porque ameaça cortar o preto se o preto só conectar ele pode jogar aqui então ele está vendo dois cortes dois pontos de corte A e B o corte A não é tão severo porque se você corta aqui as pedras brancas elas têm poucas liberdades essas pedras brancas de corte e o branco não cortaria direto porque aqui digamos que pode fazer assim também que é um pouco da melhor forma mas o branco não vai fazer isso aqui mesmo que ele salva mesmo se ele salvar o grupo A o grupo B ainda não está estável então vai ser mais um ponto de ataque futuro e o grupo esse grupo B preto tem muitas liberdades então é bem difícil de matá-lo ainda pelo momento aí aqui o branco que está na resposta é branco jogar em A aí o preto vai desconectar o branco o branco não consegue se reconectar porque fica um pouco arriscado aqui para ele pode se dá para jogar assim não talvez talvez até dê para jogar assim mesmo que não dê para jogar assim talvez assim seja o suficiente acho que talvez não seja o suficiente é provavelmente assim seria melhor aí se conectar aí não tem como desconectar e se fizer assim aí aqui não dá não dá então o branco não consegue salvar mais este grupo então ele tem que primeiro ele vira aqui porque aí aquela sequência de corte que a gente viu funciona agora por exemplo esse preto conectar aí faz este aqui 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 aí consegue cortar então agora quando o branco faz B aí o preto tem que de alguma maneira fazer com que C capture o grupo D de vez aí ele vai lá e faz uma faz essa jogada para capturar bem solidamente e aí agora o branco vai ativar a sequência do canto aí o legal é que a troca que o branco faz ele troca o território ele troca o território que vai acontecer em A por mais força na região B né que vai ajudar o grupo C você está me ouvindo Uriel? então quando chega aqui o branco não captura para viver no canto o que ele faz? ele ameaça cortar em A primeiro porque esse preto eu por exemplo joga aqui aí o branco tem a oportunidade de fazer este e aí as pedras A foram para o espaço e ainda tem a fraqueza em B então talvez até consiga capturar as pedras as pedras ao mesmo tempo que conecta os grupos A e B então seria um desastre então o preto tem que conectar o branco sai e olha o dano que fez nas pedras A e B então tchau tchau canto preto e aí a partida continua então se o preto optar por conectar mais tarde o branco ainda pode viver então olha a situação preta a situação realmente está preta piadinha barata o que mais então esse esse daí foi o melhor problema da aula acho das duas aulas acho é o problema mais que você tem que inclusive o Otaque o Otaque Hideo que é um ex-campeão mundial aí da década de 70 ele fala que esse aí é um problema que impressionou até mesmo ele imagina o Dossaco acho que é de 1600 e pouquinho então imagina 400 anos atrás já tinha alguém fazendo esse vídeo e aí qual que é é que esse problema talvez você tenha ficado confuso com ele porque na verdade eu deixei no arquivo de uma maneira meio confusa o que que você o que você achou desse problema M17 tá sim não sei se eu fizer começar a estender o ponto a lateral do topo talvez você este ponto em algum momento você quer fazer alguma coisa desse tipo H16 assim F17 agora você não jogaria mais se você for continuar o padrão que está em A aí você não continuaria em B ou C ou D ou E ou sei lá F que são as jogadas de Osec as jogadas padrão né dado que o preto nunca respondeu em G se você for jogar alguma coisa nessa região 99% de certeza você vai jogar aqui aí ele vai fazer este que está ameaçando possivelmente capturar em escada às vezes você tem que ler se tem escada ou não essa escada tá acho que ele tem não sei teria que ter como cuidado mas não você pode só jogar assim ou assim e você ficar muito sólido no topo né é que o problema é que este grupo A aqui ele não está tão saudável quanto parece e você eu acho que é viável jogar assim mas eu acho que é viável porque na partida ele não joga assim então você joga aqui e aí sei lá se eu jogar H6 que eu acho um bom movimento também tem este né que se ele assim você tira a base dele e se ele fizer assim se conecta faz assim assim aí ele vive já acho que ele jogou assim na partida né que é similar ao que você falou talvez se jogou até talvez se já não deu acho que ele ainda aprovaria mais aí acho que foi isso aqui na partida é que na partida ele não faz o corte de 14 é que o problema que eu ia discutir não era este era um pouco mais pra frente por isso que ficou confuso aí assim o branco ele não consegue cortar deste lado ele vai ficar muito fragilizado aqui se ele fizer alguma coisa desse tipo ele tem que voltar aqui tá vendo Q17 e aí ele volta só que aí o preto ele vai ele vai ter o tempo de desenvolver o centro e o preto ele já conseguiu muita força em B apesar de que o canto em C é muito grande o Takal acha que desenvolver o centro é muito urgente pro preto muito grande então o branco ele tem que resolver da maneira mais rápida possível a posição no topo né da maneira mais rápida possível em center pra possivelmente reduzir o vai sei lá joga assim assim pra possivelmente reduzir o centro aqui preto joga aqui o preto se jogar assim pro melhor assim né então ele tem que conseguir reduzir aqui essa é a ideia do Takal não sei muito bem essa por isso que eu não eu deixei no problema no arquivo toda essa sequência mas não era isso que eu queria discutir porque eu achei que não ficou tão claro no livro que o branco realmente tinha que jogar dessa maneira o o o o o o o o problema que eu queria discutir cadê é o que que o branco faz depois que preto corta que no livro que dá é devido a um a uma sequência o o Takal acha que o preto não deveria cortar aqui que ele acha que é uma jogada errada ele acha que o branco o preto deveria jogar assim é o preto deveria é deveria jogar assim mas aí que que você faria como branco opa como branco se o se o preto jogasse assim G8 já pode ser e agora H8 tá e aí é quem não tá finalizada você com o branco você tá tentando meio que é meio que reduzir em center né reduzir é permanecendo com a iniciativa ou reduzir de uma maneira severa assim faz assim 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 é agora é preto agora é aviso preto é me fala quando você jogaria com o branco j9 j9 assim 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 então mas aí joga assim opa e aí o branco atravessou a forma essas duas formas não deu muito certo se você fosse bloquear você bloquearia assim né do jeito que você tá fazendo só que aí seria um pouco de fracasso da parte do branco porque ele perdeu um pouco de oportunidade ele tem agora esses cortes em A em B em C são muitos cortes agora e m preto agora não nem precisa preto se fosse jogar alguma coisa não sei lá o branco o branco o branco corrige aqui o problema dele ele pode até capturar sim e o que aconteceu o branco até aqui até dá pra voltar pra sequência que o Itacau fala talvez o que ele fala é pra você jogar aqui primeiro que aí o preto não tem muita opção ele vai ter que é porque por exemplo se você jogar assim tá até talvez possa mas o branco pode sair por aqui e aí você tá vendo que o grupo A tem o defeito em B o branco tá tentando sair em C o grupo D não tá muito claro como vai acontecer com ele o grupo E tá fragilizado o grupo F também tá fragilizado e o branco só tem um grupo a defender que é o G então o preto não tem muita opção aqui ele vai ter que fazer quando faz isso ele vai ter que fazer assim e aí mais tarde o branco vai ter a opção deste Atari que faz toda a diferença na hora de tentar reduzir o moio preto através de de bater na pedra A então qual que era a sequência vamos lá aqui 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 aí faz este aí este este aí você vai empurrando e aí quando chegar aqui aí você faz esse Atari e aí o preto ele tem que responder ele vai capturar e aí você consegue você consegue conectar até o preto ele pode ele faz este e aí depois ele tem que corrigir aqui porque se ele não corrigir ele vai ser capturado e aí você pode corrigir a forma branca e olha só o moio preto está aberto o branco ainda pode reduzir ainda mais e o preto não consegue cortar não consegue isso aí então é meio que desastroso cortar ali para o preto porque ele nada mais vai fazer que ajudar o branco a reduzir o moio dele o moio dele a partir deste momento o moio dele está meio que reduzido a essas regiões aqui A, B mais ou menos C se ele quiser expandir para para a barreira em D ele vai ficar frustrado porque ele não tem como não tem força suficiente entendeu mais ou menos a ideia desse problema? este aqui eu acho que talvez seja o problema que mais o melhor problema era aquele do do saco que era o problema do do otaku mas este problema agora é o talvez o mais tenha maior benefícios práticos que você como jogador se você absorveu a ideia deste problema vai ser o que mais vai melhorar o seu nível um gol o que você jogou neste ah não esse problema é de preto ou de branco é eu acho que esse problema o que ele faz ele analisa os dois lados eu acho que o mais interessante é analisar do ponto de vista preto depois que o branco corta quando chega nessa situação o problema eu acho que era este e aí depois depois de analisar essas sequências aí ele analisa o que o branco deveria ter feito mas vamos pensar que o problema começou assim como que você jogaria com o preto assim é a cabeça de cavalo na verdade seria assim cabeça de cavalo aqui seria a cabeça do cachorro aqui seria a cabeça do cachorro assim a cabeça do cavalo é assim é um pouco mais longa aí a cabeça quando você joga em Q13 quando você joga em Q13 você está fazendo cabeça de cavalo com as suas pedras mas você quer atacar a cabeça de cachorro do adversário se você for jogar com o branco entendeu ou você pode cortar que a gente vai analisar o que vai acontecer mas você pode cortar também que o queima A e B é um queima é um jogador cavaleiro jogador do cavalo é um L e ele é cortável diretamente você tem que ver se você consegue beneficiar mais do corte direto ou beneficiar de atacar a forma do cachorro então você jogaria aqui e aí acho que vamos jogar assim pode jogar assim também fica assim acho que não você jogaria assim ah sim acho que assim é uma boa jogada com o branco não vou falar que está errado eu só estava comentando que vou atacar a forma do preto mais diretamente seria assim e aí provavelmente o preto jogaria dessa maneira e aí ele está com uma forma fragilizada mas é boa, é legal uma boa jogada mas enfim, vamos analisar o problema a partir daqui o que você faria com o preto você acha que você chegou num ponto que você está obrigado a salvar as pedras A ou você acha que você pode sacrificá-las ou talvez você pode jogar alguma coisa mais ambiciosa o que você acha? A ch Fine é o que você acha que oeen pero... e a gente nunca tem Amém. M16, assim. Tá, o negócio é que essa região aqui em A, ela é muito urgente. Por mais que não necessariamente se precise resgatar o grupo B, se, por exemplo, o branco conseguir essa jogada, fica muito claro que ele capturou o grupo A de uma maneira muito sólida, sem problemas. Você ainda tem o corte em B, e não tá claro o que você vai fazer no topo, porque o topo é uma região, o que queira ou não, é uma região menor do que A, e o branco ainda tem como defender a pedra no topo, né? Não, mas não é ideia. Então, acho que M16, é, M16 acho que não. Acho que o mais urgente aqui é a direita mesmo. O preto tem que jogar alguma coisa à direita. Não precisa jogar lá, tem que salvar tudo, tem que matar tudo. Não, mas tem que jogar alguma coisa, pelo menos inicialmente. O que que você acha disso aqui? Tchau. Tchau. Tá, Q14, uma boa jogada então. E aí, você consegue viver com isso aqui, com o Google preso, não tem muito espaço para você ver aqui não. É, tá difícil. Então, você tem que analisar qual a melhor forma de se sacrificar. E o Sabaki é um pouco isso, é como você lidar de uma maneira leve com os seus grupos, sem você criar pesos desnecessários, criar grupos que vão ser custos, muito custosos de defender. Então, você está sempre tentando defender de uma maneira balanceada. Esse que é o intuito do Sabaki. Então, simplesmente você fazer isso, já é suficiente para você. Então, A aqui que é um grupo forte, agora não tem ponto de corte. A captura em B, ela é grande, mas não é tão grande assim, porque branco já tinha um território considerável no topo, né? Então, agora ele aumentou em, sei lá, 10 pontos no território dele. Só que olha o dano que ele recebeu no grupo C. O grupo C está muito vulnerável agora, né? Ele está muito... tem pouquíssimos territórios do lado direito, potenciais para o branco conquistar. O grupo A, como ele está forte, ele vai conseguir desenvolver bastante o centro e provavelmente contra-atacar em D, se ele quiser, um dia no futuro. O branco, no máximo, ele vai poder conectar sim, né? Só que assim ele não faz nenhum ponto. Opa. O estagiário vai conseguir fazer, tipo, alguma coisa assim. E aí ele faz pouquíssimos pontos. O grupo preto ainda está razoavelmente forte. Tem muito motivo de preocupação. Uma outra variação que ele mostra no livro é essa daqui. Se você tentar ser um pouco mais criativo e ambicioso, né? Mas não dá muito certo. E o ponto chave de não dar certo é o movimento A. O movimento A deixa o preto muito... O deixou o branco muito sólido. Tanto é que a Lila, quando chega nesta etapa, ela fala... Preto eu não tem que... Não deveria responder em A, que nem está no livro. Preto eu deveria responder aqui. E aí continuar empurrando. E aí talvez fazer alguma coisa assim. O branco conseguiu uma forma um pouco melhor do que deveria, né? Preto naquela outra variação que você faz direto dá um pouco melhor. A partir de agora, você não vai simplesmente jogar... Se o branco jogar em algum lugar, você não vai jogar aqui. E dá essa forma para o... O branco, né? Não tem sentido você jogar dessa maneira. Quando chega aqui, você faz este. Você faz assim. O branco, né? O grupo A está conectado com B. Está muito forte. O preto, ele vai ainda sofrer para conectar na segunda linha. E não é como se ele tivesse resgatado as pedras realmente, né? O branco ainda consegue capturar as pedras. Estão no canto inferior direito, as pedras originais. E olha só o grupo A. Olha o quão fragilizado ele está. À medida que o grupo B ganha força, o grupo A fica muito fragilizado. Então, essa é a moral da história aí. Chegar aqui, você ter o culhão e a coragem de sacrificar o grupo B. Vamos lá. Último problema. Acabar uma batelada aí. Tem até opção, né? A maioria dos problemas que tinha nessas aulas não tinha nem opção. Agora tem opção A e B. E aí, o que você achou? B. Tá. E aí, depois... Depois disso, o que o branco faria? Você tem que ler os movimentos adversários também. Você acha que seria a melhor opção para o branco agora? Ele tem dois grupos que, teoricamente, ou potencialmente vão ser fracos. A e B. G5. É, G5 é um movimento sábio. G5. Ahn... Porque... Né? Tá... Tá tentando tomar conta... Né? Do problema de A. E... Meio que contra-ataca também em B. Mas eu acho que aí o... 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 O branco jogaria assim. E o branco ainda consegue sair. Mas vai ser um pouco doloroso. Né? Ou sair ou viver, né? Faz assim... Mas o preto conseguiu bastante força. Podia até jogar assim, tá? Aí desenvolve o... A região A. Olha só. Dá para fazer vários Bs. Se eu segurar. Vários Bs, vários Cs. Ahn... O que mais? Então... O que ele recomenda no livro, na verdade, é... Causar alguns movimentos aqui para... Para... Não... Não ser cercado com A. Não ser cercado tão diretamente, tão facilmente. Então se faz este. Aí preto responde. E aí agora... O branco sai. Não. Essa troca de A com B. É uma troca que fortalece B. Fortalece o grupo preto. Mas também complica... É... Complica um pouco o enclausulo preto. Vai ficar mais difícil de cercar... Este grupo. O preto ainda tem movimentos assim, né? É... Que são... Consideravelmente severos, né? Então... Faz esse tipo de coisa. Mas já não é... Tão mais limpo. Cercar. Tem essa cor, né? E... Se branco... Se o preto tentasse fazer isso agora... É... Fizesse alguma coisa desse tipo assim, né? Eu acho que até o branco não responderia assim. O branco responderia assim. E aí... Se fizer alguma coisa assim, faz isso. Porque a força para o centro é mais importante no momento. O preto já está muito forte com o grupo A. É... Fica... Ele pode até passar aqui e pegar essa pedra. Que é meio redundante do ponto de vista do branco. Ele ganha... O branco ganha muita força no... No entorno. E ainda vai conseguir jogar algo como o A ou o B. Para depois reduzir ou causar progresso para o preto. Então... E ainda está desenvolvendo na região C, né? Então... Preto não jogaria em C diretamente, né? É uma possibilidade ainda, né? Ele... Simplesmente faria o que está aqui, né? A resposta do livro, que é... K6. Ou... Bé... Provavelmente K6. Ou pular. É que pular dá a oportunidade de... De branco fazer isso. Mas... Na partida também... K3. Assim. Assim... Se quer conectar, é isso? Aí... O... 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 não sei mas acho que só de fazer assim faz dessa maneira talvez possa até fazer assim e aí vai o preto está ficando mais forte eu acho que não dá talvez você consiga até conectar mas o preto vai ficar ainda mais forte no centro do que já estava então imagina que o preto que o branco faz assim o preto faz isso assim não vai dar muito certo estou tentando ver alguma maneira de ser uma sequência mais plausível sei lá, faz assim e aí conecta mas o preto ganhou muita coisa no centro essa é mais ou menos a ideia o K3 na melhor das hipóteses vai conectar mas nessa melhor das hipóteses de conexão ele vai dar muita é, ele vai dar muita força preto também entendeu? bom, é isso aí essa foi a aula de problemas mínimos não é isso aí por que o senhor sabe o que o senhor